Galera, a fama deles aí eu trouxe esse DVD aqui, né, do tubarão, né, aqui, aqui, monstros, marinhos, é um filme, um tubarão e um polvo, né, né, é, então aqui, é um filme, um tubarão e um polvo brigando, um filme, parece um filme até o manhã, né, o filme é muito bom, né, eu comprei ele aqui, muito bom, né, o filme é totalmente bom, e bom, né, né, tem gente aí que não gosta, eu gosto, né, esse filme é muito bom e sensacional, é, esse tubarão, esse tubarão aqui, esse polvo tá brigando, né, acho que eles são inimigos, Gostei o filme desse filme, eu achei ele ali naquele, tá novinho, tá novinho, eu tô achando ele, né, né, tô comprando o filme também, É, mas eu gosto desse filme, é tanto, eu tô gostando desse filme, também não gosto, acho que eu gosto desse filme, né, aqui, aqui o disco, É, aqui, esse filme é muito massa e eu gostei, tem gente aí que não gosta de filme de tubarão, né, não foi isso que eu só comprei esse não, foi, Eu comprei, eu comprei, eu comprei outro, outro filme de tubarão aqui, vocês vão gostar. Eu também comprei, é, tem Rua na Água, 2000, 2001, 2012, e o filme tá bem bom, o filme tá bem bom, né, tem Rua na Água de 2012, Eu já tô assistindo o filme, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já tenho um desse, né, e, ó, não preciso subir pro cá, porque, assim, O filme é muito bom, assim, eu já tô assistindo, né, a água, que eu vou na água, tô aqui, eu já tô assistindo, Aqui, eu já tô assistindo, então, eu já tô assistindo, águas raras, tem Rua na Água, né, Os filmes de tubarão que eu, eu não, eu gosto, são bons, né, aqui, três imagens, três cenas, Aqui, esse tubarão, né, é diferente, muito bom, aqui, é, o filme, é, tem gente que não gosta do filme, E, o filme aqui é muito bom, é, esses dois aqui, esses dois aqui, que eu comprei hoje, Eita, eu comprei também esse aqui ó, dos dinossauros, esse tá bem aqui, esse tá bem dos dinossauros, aqui ó, ó o mundo perdido, os dinossauros eu comprei esse também, ia ser muito bonito e eu comprei, a mãe comprou e achei muito bonito o filme, esse filme aqui é muito bonito, os 3 velociraptos, muito bom, sensacional o filme, muito bom, eu vi 2 Tourettes e foi muito bom, aquelas 4 filmes eu acho, muito bom né, então, muito bom isso, eu gosto, muito bom né, então, eu vou mostrar o disco a vocês, ok então, 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 galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostaram do vídeo, se vocês se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso canal, fez joinha aí e bate o sininho aí, até o próximo vídeo, até mais, tchau!